Olá amigos do nosso canal, questione-se, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu espero que bem. Esse ano de 2024 é dia 7, hein? Vocês vão ver que janeiro vai passar, ó, assim, ó, porque o tempo tá voando. Gente, ó, não repara, antes da gente entrar no assunto aqui, é um tema muito importante que nós vamos falar sobre um plano realmente, é um plano maquiavélico, que tá acontecendo nos Estados Unidos, é surreal, e eu vou te explicar tudo aqui nesse vídeo e você vai entender. Mas, ó, não repare aqui o cenário, né? Tô aqui numa mini cozinha misturada com sala, mas é assim, né? Nós estamos viajando o mundo, hoje nós estamos aqui na Tailândia, olha só, é um país maravilhoso, gente. Olha, se vocês verem a questão comparar com o Brasil e etc, tá vendo esse microfone? Muitos falaram, Renato, seu áudio tá ruim e eu quero saber como que tá o áudio agora, que se melhorou, né? Esse microfonezinho que ainda preciso aprender a configurar, tudo, gente, eu paguei baratíssimo, baratíssimo. Sabe por quê? Porque aqui, ó, perto, por exemplo, da China, vem muita coisa de lá, mas tem muita coisa produzida aqui na Tailândia. E o imposto, gente, baixíssimo, custo de vida maravilhoso. Como a gente queria que o nosso Brasil fosse assim, né? Mas agora como é que tá o nosso Brasil? Imposto subindo cada vez mais. As importações cada vez mais. Então, um microfone desse aqui, ó, de alta qualidade, vai sair aqui cento e pouquinhos reais. Se você for comprar no Brasil é bem mais caro. Se for importar, então misericórdia, né? Mas, bom, você quer saber tudo isso, gente? Eu quero te fazer um convite aqui. Tem o canal da minha esposa, que eu faço parte com ela lá, que nós estamos documentando tudo isso nesse canal. Esse canal se chama Trilha Global. Ó, facinho. Abre o YouTube e digita Trilha Global. Você vai ver lá a gente fazendo cada coisa e mostrando tudo isso, a diferença, esses preços, etc. Então, peço a você que gosta de viagem. Ó, eu vou me inscrever só pra ficar lá e não vou ver vídeo. Aí acaba atrapalhando o canal. Então, vai lá. Você que vai assistir, que gosta disso, quer saber essas diferenças, diferenças de preço, corre lá. Trilha Global. Combinado? Agora, vamos lá, gente. Olha o plano maquiavélico que tá acontecendo aqui. Né? Algo realmente surreal. Eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Você tá vendo tudo isso de gente aqui? Essa chamada caravana, ó. Tem um vídeo aqui, ó. A caravana dos migrantes. Vou tirar o som ali pra você ir vendo, ó. Tá vendo? Agora me fala uma coisa. Peraí. Como é que alguém, ou alguém, né? Assim, na zoeira. Milhares e milhares de pessoas, elas se reúnem e falam assim. Vamos fazer uma caravana para os Estados Unidos. Vamos invadir. Porque é uma invasão, né? Porque se é ilegal, tá invadindo lá, né? Entrando. Ou seja, tem que ter liderança. Certo? Tem que ter o que também? Organização. Tem que ter o que também? Comida? Água? Gente, tem um trecho desse vídeo. Lá atrás, você vai ver que tem vários carros acompanhando. Lá atrás, ó. Deixa eu pausar, ó. Lá atrás, você vai ver que tem carro de polícia. Porque a polícia, né? Fazendo ali, nos locais onde eles estão passando pra não ter algazarra, etc. A polícia vai atrás. Mas são pessoas de tudo quanto é lugar do mundo. Não é só a pessoa do México ou das redondezas. Tem até chineses. Tem muitos árabes. Tem gente de tudo quanto é lugar indo pra fronteira Estados Unidos-México pra entrar nos Estados Unidos de forma ilegal. E eu sempre bato nessa tecla. Aí vai você. Meu sonho é conhecer a Disney. Meu sonho é conhecer Hollywood. Eu vou lá. Vou lá fazer o processo. Vou tirar o visto. Aí você vai lá. Faz todo o processo. Paga uma fortuna. E quando chega, é negado. Grande parte. Hoje, muitas e muitas pessoas estão sendo negadas, gente. E mais além da dizer o quê? Não, com o Joe Biden vai ser uma maravilha. Você fez, você vai ser aprovado. Não. Com o Joe Biden, a maravilha tá sendo essa aqui, ó. Você tá vendo no vídeo aí. Você entrar dessa forma. Porque eu vou te falar. Já, já. Porque do modo legal, que é o modo correto que todos devem fazer, tá sendo dificultado cada vez mais. As pessoas vão. Tenta lá, pessoa honesta, trabalhadora. Não. Tá negado o visto. Pergunta o porquê. Ninguém diz. Também ninguém conta o porquê. Esse é o grande mistério. E o dinheiro que você pagou, foi embora. Quem aí já teve essa experiência? Deixa um comentário aí. Então, isso realmente, né? É a política de migração legal. E eu tô falando do visto de turista, tá? Tô falando nem visto pra você morar lá no estado de nada. Visto de turista. Então, imagine um visto pra você ir morar. Misericórdia, né? Mas pra você ver o que acontece. Então, veja, tem organização, tem estrutura, tem uma mente, ou tem mentes por trás disso. Isso é muito bem pensado, gente. Por que isso não aconteceu no tempo do Trump? Ah, Renata, aconteceu sim. Não, tentaram muitos. Tentaram. Porque já era algo que tava sendo feito no outro, no mandato anterior. Tá certo? Chegou o Trump, ele falou, isso vai acabar. Aí construiu o muro. Aí, o que que eles falavam, os democratas? A esquerda americana falava o quê? Que não tem dinheiro, vai gastar dinheiro pra fazer o muro, não tem dinheiro. Aí o Trump fala, não, eu vou fazer o México pagar. E ele fez. Mas aí, fizeram a guerra da Ucrânia, o que que tem? Gente, quantos bilhões já foram gastos? O muro, eu não... Olha, vou chutar aqui, sei lá, 50 bilhões, etc. Na Ucrânia, quanto foi? Mais de 300 bilhões, sei lá. É um dinheiro interminável. Ou seja, pra guerra, tem. Mas pra guerra que os Estados Unidos estão enfrentando, não tem. Sabe por quê? Porque é proposital. Então, eu vou te explicar. Preste atenção. Em 2021, 1.956.519 pessoas entraram de forma ilegal. 2022, 2 milhões... Desculpe, 2.766.582 pessoas. 2023, 3.201.144.000 pessoas. E 2024, quando será que eu vou entrar? Aí eles falam aqui, até o perfil. Este é o verdadeiro ataque à nossa democracia. Por quê? Porque hoje... Hoje não. Ontem, né? Dia 6, os Estados Unidos estão que nem o Brasil no dia 8, né? Não, veja, teve aquela tentativa de golpe, né? Aí eles produzem documentários sobre a democracia, fazem o museu da democracia, vem ministro pra falar, etc. Tudo isso, né? Mas todo mundo sabe a realidade do que foi aquilo. Todo mundo sabe. Mas a narrativa oficial é o quê? Não, eles tentaram dar um golpe. Eles tentaram, né? Eles iam destruir tudo. Meu Deus, não tinha ninguém lá, né? Primeira coisa, por exemplo, no Brasil. Tudo vazio, salas, destruíram salas. Belo golpe esse, hein? Belo golpe. Que não tomou poder, não fez nada. Que tipo de golpe é esse? Mas tudo bem. Mas é a narrativa oficial que tá sendo implantada, porque o Brasil é uma cópia barata dos Estados Unidos. Até o 8 de janeiro foi copiado, né? Do 6 de janeiro dos Estados Unidos. O que que o Elon Musk falou sobre isso, né? Cara, é algo assim surreal. Você pega aqui, ó. Ele fala assim, ó. Essa é uma importação ilegal de eleitores. Claro e simples. Meus amigos. Olha, vocês vão ser justos. Quando eu falei sobre esse tema aqui no canal, eu falei que esse era o objetivo. Se você lembra, se você é do canal, faz tempo você lembra. Eu falei, isso aí é pra colocar o quê? Pessoal pra votar de forma ilegal. 2020 aconteceu o quê? Um monte de cédula que ninguém sabe de onde veio. Cadê a assinatura? Um monte de pessoa que deveria, não poderia votar. Bom, e aí o Elon Musk também colocou. Responsáveis podem e serão processados em toda a extensão da lei. Só que a pergunta, por quem, né? O Ian Myers perguntou, por quem vai processar? Que lei? Porque hoje, gente, no mundo, a justiça tá sendo destruída, né? Deixa eu pôr aqui pra vocês, ó. O Elon Musk falando aqui, né, ó. Todos os responsáveis deverão ser processados na lei e tal. Mas, o que acontece? A justiça, de forma proposital, também está sendo destruída no mundo inteiro. Não é só no Brasil. Não é só nos Estados Unidos, né? Mas, nos Estados Unidos também. Olha como a justiça tá sendo utilizada lá pra tentar inviabilizar o Trump ser candidato. Não é? Não falam tanto de democracia. Que democracia é essa que você bloqueia um cara de ser candidato? Deixa só o que eles querem que ganhem como candidato. Mas eles batem no peito e dizem que salvaram a democracia, né? Pois é. Bom, qual o plano, então? Isso que você ouviu, um plano machiavélico de trazer milhões de pessoas que vão votar de forma ilegal, né? É uma das teorias. Vamos chamar de teoria pra não falar, ó, você está propagando fake news. Mentira. Essa é uma das teorias. Supostamente. Vamos usar o supostamente, né? Eles gostam. Supostamente. Pra isso. Quem vai provar que não é pra isso? Elon Musk diz que o governo Biden está facilitando... Facilitando ativamente a imigração ilegal para os Estados Unidos. E ele está correto. Por que que o governo não está tomando atitude pra evitar que isso aconteça? Não, pelo contrário. Pelo contrário. Tomando nada, né? Então veja. Você vê que dentro dos Estados Unidos, olha só as coisas que estão ocorrendo. Isso aí que você está vendo, ó. As manifestações pró-Palestina, né? Por quê? Porque o Hamas está sendo eliminado. Mas essas pessoas são as pessoas que votam, por exemplo, Joe Biden nos seus amigos. Olha aí, ó. São essas pessoas. E aí você está vendo isso acontecer em vários lugares dos Estados Unidos, né? Estão em vários lugares, ó. Estão reunidas ali as pessoas, ó. Tanto de gente ali. Aqui o vídeo está meio travado ali. Mas dá pra ver na imagem ali, né? Congelado, ó. Ali. As pessoas protestando em vários lugares, né? Por que não? O fim do cessar-fogo. Fim. Mas por que o fim do cessar-fogo? O Israel está acabando com o Hamas. Essa é a verdade. Agora, esse texto aqui eu achei muito oportuno pra compartilhar com vocês. Preste atenção. A aprovação de Biden à imigração está em um nível recorde de 26%. Seu pior problema com base na maioria dos dados de pesquisa. Ou seja, gente. A aprovação de Joe Biden está liquidada. Joe Biden não tem chance de ganhar a eleição. Vamos ser claros aqui? Não tem chance. Acabou a chance de Joe Biden ganhar a eleição. As chances dele, vocês sabem, né? É sempre aqueles mistérios que acontecem. Mesmo as vilas e cidades mais liberais estão a derreter devido à crise. 2024 está chegando. Já chegou. Eles sabem que esta questão os está prejudicando politicamente. Então, por que eles não se importam? Porque é um investimento de longo prazo. Preste atenção agora. Aqui está o plano maquiavélico. Oito milhões de ilegais cruzaram a fronteira desde que Biden assumiu o cargo. Que saibamos. Ou seja, na contagem que eles sabem. Deve ser muito mais. O que é mais do que a população de 38 estados americanos. As travessias ilegais superam o número de nascimentos na América neste momento. Olha só. Cada vez que um migrante ilegal dá à luz em solo americano, esta criança tem automaticamente o direito de votar aos 18 anos devido ao direito de cidadania por nascimento. Tenha em mente que a maior parte da migração vem das áreas com taxas de fertilidade astronomicamente altas. Como, por exemplo, o pessoal árabe. Aqui eles têm bastante filho mesmo. Olha a Europa. A Europa está sendo trocada da sua população. A Europa é o grande exemplo disso. Então, o casal europeu tem um filho lá. Um filho. Chega um casal de imigrante, quantos filhos tem? 7, 8, 6. É assim. E volto a dizer mais uma vez. Ninguém é contrário a que a migração. Ninguém. Todo mundo tem o direito de sonhar o melhor para si e buscar um outro país e achar que deve. Pelos meios legais. Nunca é ilegal. Bom. Mas não vai parar por aí. Chegará um momento em que os democratas controlarão o Congresso. Isso lhes dará o poder de conceder anistia a dezenas de milhões de ilegais que vivem aqui. Eles fizeram isso no passado. Farão novamente. Resumindo. Eles não se importam com o que você pensa. Porque estão importando um novo eleitorado de eleitores leais. Então veja. Olha só. Né? Vamos lá. Você importa milhões de pessoas que vão ter milhões de filhos. Aí esses filhos vão poder votar. Você toma controle total. E todos esses milhões sempre serão aleais a você. Por quê? Eles que permitiram a minha entrada. Eles que deram agora anistia. Eu sou um cidadão legal agora. Voto garantido para sempre. Vocês entenderam o que é que está acontecendo? O americano raiz, o americano comum, ele se demorar um pouco mais para acordar. Já era. Talvez já está num processo irreversível nos Estados Unidos. Talvez. Já chegou o ponto. Porque é a implosão de um país de dentro para fora. Mesmo com pessoas vindo de fora. Porque são pessoas de dentro que estão fazendo isso. Ora. Eu me lembro de moleque ver pessoas tentando atravessar a fronteira para os Estados Unidos. Era um negócio assim. Que cara. Era raro você conseguir. Todo mundo fala. Vixe. É louco. Quem está indo para lá fazer isso está louco. Está louco. Hoje. A maioria está preferindo fazer isso do que ir tirar o visto. Porque o visto está sendo dificultado talvez de propósito para que a pessoa tome a outra atitude. Opa. Eu vou lá. Oh, Joe Biden. Os democratas é que me deram aqui a cidadania. Meu voto é para eles. Por quê? Eles vendem aquela ilusão como acontece no Brasil. Eu sou o pai dos pobres. Arrebento o povo. Mas sempre aquela narrativa. Eu alimento o pobre. Eu sou o pobre. 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 Lá é o quê? Não. Eu. A migração. Aqui facilita. Lembra? O Trump. Ninguém mais entra. Pô. Todo mundo visita lá com o Trump. Um monte de gente foi. Quantos brasileiros tiraram o visto e foram? Ninguém teve problema. Inclusive estava mais fácil tirar o visto. E eu ouvi isso de pessoa que trabalha hoje no consulado. Que hoje está mais difícil. Eu ouvi isso. Tá certo? Então, você vê que a coisa está aí escancarada na cara de todos, mas tem gente que ainda acha que não. Não é bem assim, que é isso. Não. Isso é uma teoria, né? São teorias de conspiração. Mas medite sobre se não é um plano. É um plano quase que perfeito. Para uma perpetuação no poder. Bom. Deixe a sua opinião. Se inscreva aí no canal. Ative as notificações. Amigos do Facebook. Peço a você que clique aí para seguir a página também, tá bom? Para acompanhar os próximos vídeos. E ó. Lembrando aí então. Que acompanhar a nossa aventura por aqui. Quer saber o que estamos fazendo. Para onde vamos. A Tailândia, gente. É um país realmente maravilhoso. Um país que você deve conhecer de forma legal. De forma legal, né? O brasileiro aí, né? É tranquilo para visitar o Sudeste Asiático. Realmente surpreendente, gente. Eu que gosto de tecnologia, cara. Nossa. Se eu morasse aqui, eu ia ter um quarto do Batman. Sabe? Ia ter de tudo. Você piscou, a luz acende. Ia fazer de tudo. Porque as coisas são baratas. São realmente negócio de importação. Isso aí, ó. Sem problema nenhum. Que quem dera ao nosso Brasil um dia fosse assim, né? Estava num caminho bom. Para se tornar, né? Facilidade de importação. Mas agora taxa, mais taxa, mais taxa, né? Mas conheça lá, então. Trilha Global. Se inscreve lá. E acompanha aí essas aventuras que você não vai se arrepender. Forte abraço. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.